A gente começou essa live dizendo que a principal economia do país teve uma queda de 32%. Sujeito que vier falar que vai ter um excesso de demanda, neste cenário, eu não tenho paciência mais do que isso. É uma questão de sanidade mental. Porque como é que eu converso com um sujeito que vem dizer para mim que vai ter inflação num cenário de derrocada da economia como essa? Como é que você conversa com esse sujeito? É camisa de força. É camisa de força. Só que o sujeito investiu todo o patrimônio intelectual dele nessa crença. Então, ele precisa falar que se você se comportar bonitinho e fizer superávit primário e fizer as reformas microeconômicas... Ninguém está dizendo que as reformas não são importantes. É lógico que a importância tem um ambiente de negócios mais seguro, menos complicado. O Brasil tem uma competitividade péssima. Tudo isso precisa ser atacado. Agora, eu estou dizendo num ponto específico. Durante anos, se disse que as pessoas tinham que morrer na fila dos hospitais, que esse país não podia ter saneamento, que as pessoas tinham que passar o sufoco que elas passam todo dia para pegar transporte público, porque o país tinha quebrado e não tinha dinheiro. de onde surgiram esses R$ 800 bilhões. Ah, mas vai ter que pagar lá na frente. Sim, vai ter que pagar lá na frente. Então, é igual uma economia doméstica? Não. Você, quando está quebrado, tenta pegar dinheiro emprestado. Quebrado. É completamente diferente. Uma economia de um país não é uma economia de uma casa. Uma casa não emite moeda.